3, 4... Seus discos, seus vestidos, tudo o que esqueceu comigo Eu joguei tudo fora Toda mágoa vou jogar também Tudo aquilo que não me faz perder Eu tô jogando fora Outra corrente eu vou Pra esquecer meu desamor Para dias e noites sem dormir Fiquei pensando em ti Eu não vou Agora não adianta mais Pois o meu tempo foi só brincadeiras Meus filhos não cabem mais na cidade Agora eu vou precisando me lembrar Sem que as respostas em você não vão achar Por isso naquele que eu tinha de você Eu tô jogando fora Boa 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 É de milênios Imagina virão na sanfona Boa De milênios Boa 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 Também o daquilo que não me faz bem Tô jogando fora Contra a cor, antes eu vou Pra esquecer, pois eu vou Para os dias do norte, sem dormir Ninguém achando em ti Eu não vou Agora não adianta mais Desde meu tempo, eu só tripe a deles Hoje eu não quero mais a sua terra Agora eu tô precisando me libertar Seguir as espaças de você não vou achar Por isso, lá que eu tenho o dia de você Eu não vou Agora não adianta mais Desde meu tempo, eu só tripe a deles Hoje eu não quero mais a sua terra Agora eu tô precisando me libertar Seguir as espaças de você não vou achar Por isso, lá que eu tenho o dia de você Eu tô jogando fora Eu tô jogando fora Eu tô jogando fora